...compartilha aí, beleza pessoal? É o seguinte, eu tava fazendo uma reflexão aqui. Rapaz, o cara casa com a mulher bonita, ou o que seja lá, não existe mulher feia, né? Existe mal cuidado. Aí os caras casam, engravida a mulher, engravida, aí o filho nasce, aí o homem começa indo pro boteco, bar, futebol, e esquece a mulher em casa. Aí quando a mulher injúria com o cara, bota ele pra rua, aí o que acontece? O cara fica bravo. Aí o que acontece? Aí a gente que é aí do... como é que é? O velho da lancha, nós que somos os velhos da lancha, chega com o Danone, já agradando o filho do cidadão, uma cervejinha, um churrasco pra agradar a esposa do cara, aí os caras ficam bravos. Aí rapaziada, vocês que são maridos, que faz isso com a esposa, faz o seguinte, só se preocupa só com a mesada no fim do mês, beleza? Que a mulher suor a gente cuida, pode ficar tranquilo, beleza, meu irmão? Vai aí um forte abraço a todos aí, pode ficar sossegado que a sua esposa não se cuida dela, tranquilo. Só se preocupa mesmo só com a mesada no fim do mês aí. O Danone a gente leva, viu? Beleza? A cervejinha, o churrasquinho, falou meu irmão, um grande abraço a todos aí, vamos que vamos.